Ela faz cinema, ela faz cinema, ela é a tal Buenas tardes, manitos Buenas tardes, galera Tudo bem? Como é que vai essa força? Tudo certo e nada resolvido? Hoje vamos iniciar um novo livro Chico Buarque, Fazenda Modelo Novela Pecuária, Civilização Brasileira Nona edição Presente do digníssimo Rodrigo Ramos Falou que é um livro muito bom, Chico Buarque Curto, né? Livrinho curto, deixa eu ver quantas páginas 140 páginas de aggramação bem de boa Bem de boinha Dá pra ler rapidão Beleza? Depois vamos fazer a... Continuar a live aí Continuar os reacts Vou encerrar no YouTube, mas vou continuar na plataforma roxa Vamos ver mais uns vídeos musicais aí Pessoal, o livro do Whindersson Nunes Felizmente a editora reivindicou aí pra derrubar o livro Mandei um e-mail lá Eu sei se vocês estavam gostando de acompanhar a leitura Mandei um e-mail lá Vamos ver O que faz, o que não faz Beleza? Vamos ver se consegue desenrolar aí pelo menos os cortes, tá? Felizmente aconteceu isso aí Mas é isso aí Beleza, galera É... Do João Gilberto, vamos continuar, tá? Ontem no livro que eu tava fazendo um react aqui Mas hoje é a noite e vamos continuar do João Gilberto Tranquilão? Lembrando sempre que você pode ajudar o canal Incentivar Deixando um comentário Primeiro deles de todos, né? Porque isso Deixa a gente feliz Fala assim Deixa no comentário aí, velho Ó, vou começar a acompanhar esse livro Estou acompanhando o outro e vou acompanhar esse também Ou não, não acompanhei o outro, mas esse vou começar a acompanhar Manda essa mensagem aí Tá? Qual que você tá gostando, qual que não tá gostando Vamos trocar essa ideia aí Eu tô respondendo todos os comentários Me sigam nas redes sociais também Tá aí na descrição Quem quiser incentivar o canal Pelo YouTube tem como ser membro aí, ó Tem várias premiações pra membros, tá? Vários tipos de membro O membro mais baixo é R$1,99 Também já ganha alguns benefícios E tem um membro mais top lá Que também ganha outros benefícios legais Na plataforma roja também pode incentivar a gente É, escorregando o Prime Se você tem Amazon Prime Você pode escorregar o Prime lá pra gente Incentivar o nosso trabalho Pode usar também o PicPay aqui embaixo, ó Ou o Pix também aí na descrição, beleza? Bora lá, bora lá então Iniciar esse livro aqui Vamos lá Agradecimentos Ao inspetor Claus Pelo estímulo à realização desse livro Demonstrando mais uma vez Seu elevado espírito de ruralista esclarecido Que o acredita como um dos expoentes Na classe e na fazenda Fazenda modelo Ao doutor Krepp Pelo apoio e pelas sugestões apresentadas Ao fazer bondosamente A leitura prévia do presente trabalho Ao professor Kazuki Meu conselheiro e mestre Pelos constantes incentivos à edição desta obra Prefácio Como veteranos pecuaristas Sentimos-nos ao mesmo tempo Assustados e contemplados Com o encargo que nos foi confiado Apresentar fazenda modelo Ao leitor é tarefa superior Às nossas modestas faculdades Responsabilidades Pois Que nos Que nos assusta Honrar-nos contudo Saber que ainda somos Ouvido e até mesmo solicitados Por especialistas jovens Como este autor estreante Prova-nos Que devemos confiar na nossa juventude Por vezes injustiçada Através de julgamentos isolados As novas gerações Estão com sua atenção Voltada para os problemas Da nossa fazenda Estão participando Do nosso desenvolvimento O autor É um dos Lídimos Representantes Dessa mentalidade nova Que tanta confiança Infunde no futuro Da fazenda modelo O autor não é Como poderia parecer Os menos avisados Um pecuarista tradicional Nem um zootecnista Nem sequer um executivo Ou proprietário de Empresa dado A pesquisas e reflexões Trata-se de um estudioso Descendente de uma família Cujos membros Grangearam O mérito prestígio No nosso intelectual Da fazenda modelo A veia literária Está presente No estímulo Límpido Como o que o jovem Aborda As múltiplas facetas Da complexa questão Pecuária Dando-lhe cunho De uma grande batalha A pelejar E apontando Os meios De nosso povo Sagar-se vitorioso Ao autor Admite Com exemplar Franqueza Que no momento Nossa situação Não é das mais Aviseiras A começar Pela rentabilidade Infinita Da produção Agropecuária Merece Mercer De diversos fatores Que poderiam despertar Nesse prefácio Polêmicas Inconvenientes Mas o autor Com a coragem Que elas Só se possuem Nos verdes anos Em veredas Finalmente Para a tecnologia Demonstrando O quanto Poderemos fazer No sentido De aprimorar O nível Qualitativo De nossos Rebanhos Por meio De corretivos E fertilizantes Pode-se afirmar Sem medo Que esta obra Arrosta A problemática Em tal âmbito Que cada aspecto Isoladamente Contém matéria Para um estudo De Profundidade Pretender Pois Fazer Uma apreciação A altura Da obra Numa mera Apresentação Equivaleria Ao labor De escrever Uma outra O que Como já dissemos É presunção Acima de nossas Possibilidades É tarefa Que não cabe Ao leitor jovem Que A exemplo Do autor Povoa E enriquece A realidade Que é Hoje A nossa Fazenda Modelo Em suma Fazenda Modelo É um livro Que se recomenda A todos Os pecuaristas Do mundo Que Kleber Em maio De 74 Vou colocar Um outro som Aqui Peraí Peraí Fazenda Modelo Não porás Mordaça O boi Enquanto Debulha Deuteronômio Capítulo 25 Versículo 4 Capítulo 1 De como era Fazenda Deixa eu mudar o TP Aqui Peraí 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 Pronto Pronto Vamos lá Capítulo 1 De como era Fazenda Era assim O que quiser Que tenha Tinha Tinha Arrebol Tinha Rochinol Tinha Luar do Sertão Palmeiras Imperial Girassol Tinha Também tinha Temporal Barranco Às vezes Lamassal O Diabo Depois Bananeira Até Cachoeira Mutuca Boto Urubu Horizonte Pedra Pau Trigo Joia Cactos Raios Estrelas Cadentes Incandescências Enfim Bois Vacas Berzerros Andavam misturados Cerca Não tinha Pelos Alqueires Ao todo Eram 12 mil Cabeças Ou 120 Ou 12 milhões Não sei Eram muitas Cabeças Mas ninguém Sabia o resultado Do último censo Um touro Vivia copulando A vista de todos Ao ar livre Algumas leis Havia assim Não podia apontar Estrela Por exemplo Que Dava verruga Na ponta do dedo Se brincasse De vesgo Batia uma brisa E ficava vesgo Para sempre Nem podia Olhar a mulher Nua que nascia Ter sol Mas essas leis Não eram muito Temidas E andava Cheio de gente Estrábica Com ter sol E verruga As estações Não se Entendia E a primavera Jamais floriu O mato Crescia irregular Aqui Aos tufos Lá nenhum Lá em Bezerrota E mal Podia nascer Que já lhe Coagulava Já se coagulava De Moscas Ao umbigo Então o rebanho Partia Unguendo No umbigo Procurando água Mais próximas Mais próximas Em muitas Léguas Marcha Arrastada A espera Próximas Em muitas Léguas Marcha Arrastada A espera Marcada A chocalho E queixada Marcha Arrachar Saco Casos No Cascalhos Só chegavam No verão Que também Chamavam No porque Chove muito Daí o açude Transbordava Carregando todo mundo De volta Para casa Ou para outro lado No inverno Seguinte Ou verão A gente Reconstruía vida Aqueles tufos Bois Vacas Um touro Copulando E a nova cria Que dessa vez Tudo corria bem melhor Solstício Equinócio Estiagem E toca A boiada A caminho Das águas Logo ali longe Nessa viagem Sem chapéu O sol Aterrava O rosteiro E muitas vidas Gente Ficava pela estrada Outros Se perdiam Como raros Andavam ferrados Com seus sobrenomes Ninguém mais sabia Quem era de quem Fazia sucesso A canção Ninguém é de ninguém Na vida tudo passa Ninguém de ninguém Até quem nos abraça Nego aproveitava O embalo Para roubar A mulher do nego Era uma alegria Uma responsabilidade E como não dava jeito De descornar Toda mandada Saia briga Conchifrada E muita sangueira Saia muita briga Porque cada cabeça Queria pensar Numa maneira diferente E assim não é possível Para um único assunto Havia Cento e vinte Doze mil Um milhão E duzentos Palpites Não poderia mesmo Nunca dar certo Mas como eu dizendo Naquela Transumanícia Se desfaziam famílias E se constituíam outras Se inventavam famílias Como os bezerros Abá E Aurora Que se apressavam Numa enxurrada dessas E com prazer Se deixaram arrebatar Pela corrente Romperam Com portas Dançaram o beguine Trocaram Begonias E foram pousar Na padaria Onde se amarraram Onde se amarram Sem pensar Ao rebento Chamaram Boa Ventura Sem pensar tanto Nas aguras Da terra Quando no seco Cantavam Pastorelas Dançavam Barcorolas Nos aluviões Nos aluviões E todo ano Novo O colinão Verdinho Dava um otimismo De fazer mais filhos Cáspite Débora Eudorado E Abecedário Em frente Se possível Até o zenite Das incelências Nas extra Nossa Tem muita palavra difícil Aqui né Nas Entre safras Porém Aba E Aurora Lastimavam-se Um bocado Junto Ruminavam Coisas como Justiça Abundância Mundo melhor Um mundo fundado No nada feito Mundo as avessas Do já mal feito Feitio Do mundo Que ninguém viu Essas sandiças Que a gente Só imaginava Quando não tem Que furar poço E cavucar atrás de raiz Toca boiada Pastorelas E Barcorelas A parte É inútil Fazer romance Com o que acontecia Na fazenda Não há poesia Com carrapatos Sarna Piolhos Gusanos Piroplamosies E toda espécie De parasitas O diabo É que Aquela variedade De bactérias Teoricamente mortais Habitava o organismo Das reses Em harmonia simbiose Não sei Sei que no crucial Do matadouro A bezerra Berrava tanto Esperneava tanto Que daí se deduz Que aquela vida Tudo somando Era uma vida boa Podia ser Boa e bonita Mas dava prejuízo E tem mais A indisciplina reinava Imperava o mal Campeavam As libertinagens Elogiavam-se As loucuras A hierarquia Era revertida A higiene O recato Um quadro Nada modular Portanto Já era tempo De impor A ordem A comunidade Vacum Tem um mapa Aqui da fazenda Mapa 1 Fazenda Modelo E arredores Deixa eu dar o foco Dar o foco Para vocês Fazenda Curió Fazenda Sapo Santa Gertrudes Fazenda Coerência Antiga Se o tio Deus nos acuda Fazenda Ok Chácara de seu Oscar Fazenda do Ocelar Rancho nas nuvens Fazenda Boa Vista Granja Boa Esperança Fazenda Boa Paz Aí Descampado Jungla Charco Fazenda Sud Padaria Modelo Descapado Barranqueira Entendi Capítulo 2 O Ato Deixa eu mudar aqui Capítulo 2 Ato Por meio de um documento Que não cabe reproduzir aqui Porque é muito extenso E insosso E repleto de vírgulas Como a maioria dos ofícios Que falam assim Aos tropeções Por meio de um documento Desses Quase incompreensível Porque redundante Truculento Ficou nomeado Juvenal O Bom Boi Conselheiro Mor Da Fazenda Modelo A ele toda Reste Deve obediência E respeito Reconhecendo-o Como seu legítimo Chefe E Magarefe 3 Juvenal É preciso esclarecer Desde já Que se uma série De incidentes Desagradáveis Arbitralidades De qualquer responsabilidade Quanto aos fatos Que se seguem Todos sabem Que ele sempre E apenas cumpriu Ordens superiores Ordens Misteriosas Talvez divinas E se as ordens E se as ordens Sibilinas Lhe roçavam As orelhas Ou lhe arrepiavam Os pelos Ou lhe passavam Entre as pernas Tais eram matérias Que Juvenal Nunca poderia interpretar É isso Juvenal Era incapaz De interferência Nem por outro motivo Fora ele nomeado Nosso supremo Incontestável senhor Primeiro pronunciamento De Juvenal Vamos dar nome aos bois Quatro agentes de confiança Foram destacados Para o serviço Klaus Karim Camorra E Katazan Era evidente A euforia Com que desceram Ao pasto Um desempenho inédito O cirurgião Klaus Encarregado De Descornar As bestas Era o mais eficiente Além dos chifres Fazia questão De levar olheiras Beijos Unhas Dentes por dentes Dizerem que dava Para comemorar A data A quem protestasse Amputava o pé O artesão Karim Encarregado Da ferra Era o mais inspirado Não satisfeito Com a simples impressão Das iniciais De Fazenda FM Tatuava as letras Nas mais formidáveis Combinações Até Que as carcaças Ficassem Lembrando Mosaico Camorra E Katazan Incumbidos Incumbidos das castrações Mal comportavam A saliva Nas bocas Colhendo ovos E ovários Tilitando Turquesas E Torniquetes Quase que já Desgrudavam O guiçado Do churrasco Logo mais Ao churrasco De posse Compareceram Os mais Fieis Correligionários De Juvenal E só espero Não ter omitido nenhum Esses jovens Conselheiros Do conselheiro Moore Acomodaram-se Em mesinhas Dispostas Informalmente No gramado Da estância Castelã O ambiente Mais descontraído Tinha Por background O som Nostálgico De Who's sorry No more light Serenate Winspering E outras E outras Compassadamente Foram brotando Ninguém Sabe de onde As mais Requintadas receitas Da nossa Recente Gastronomia Típica O baby beef Por exemplo Esteve magnífico O churrasco Ao vivo O livre Barbecue Como queria O menu Cartilagem Grelhada Língua Defumada Rabada Criadilhas Criadilhas Regadas A um sangue De buê Estravicio De ano Ímpar Mas o grande Sucesso da noite Foi sem dúvida O steak O steak Tatered a la minute Seu preparo Requer um animal Cheio de saúde Que deve ter atado Pelos pulsos e tornozelos A uma trave horizontal De madeira Que seu lombo Fique pendurado A meia altura Utilizar um facão Bem afiado Para abrir o lombo E com uma colher Ou concha Selecionar As melhores carnes Picá-las rapidamente Para que não esfrie Mexendo-as Amalgamando-as Com a gema De ovo Com a outra mão Tempere a carne Três pitadas de sal Duas de pimenta Do reino Um dente de alho Cebola a gosto E a colher Das sopas Das sopas de leite Agite-o Preparando Numa terrinha A caminho Da mesa de Juvenal Que naturalmente Não podia saber O que se passava Lá embaixo Na cozinha Só dava para ouvir Uns urros Que se confundiam Com urras E se Somavam A orquestra Sem chorar Depois da Pilatagem Houve discurso Juvenal levantou-se E começou assim Quem semeia Vento Cole tempestade Frase que soou Dura demais Em sua língua Alguns Estranharam Tossiram Cal e Kleber Aplaudiram de pé Logo Arrematou Juvenal Depois da tempestade Vem a bonança E aí se reconheceu O bom Juvenal Seu timbre E sua tempera E sua têmpera Agradecendo E transferindo A Deus Os altos compromissos Em que estava Obrigado Perante seu povo Juvenal Ou humilde Obsteve-se De maior demagogias Afirmou Afirmou Que cumpriria Seu dever Munindo Apenas De fervor E de Continência De um cruzado Apelou Para a abnegação De seus Assessores Diretos Chamando-os De meus Escudeiros Para que Compartilhassem Da árdua missão Que lhe fora Confiada Chamando-os Esteio Da estância Ganhou Demorados Aplausos Insistiu Manos Da manada Bis Prosseguindo Estendeu Sua voz A todo O povo Da fazenda Modelo Que não Fora Convidado Para o Banquete Destacou A dita Cabeceira De rebanho As classes Por assim dizer Superiores As classes A partir De então Muito Produtoras Cuja Prosperidade Estariam Intimamente Vinculada Ao processo De desenvolvimento Acelerado Da nova Fazenda Aplausos Fazia-se Imprecedível Mais que nunca O apoio De tais Classes Qualquer Eventuais Sacrifícios Terminariam Por se Refletir Fatal Ou Positivamente Na Consolidação De seus Próprios Interesses E em troca Desses Sacrifícios Os Suceranos Estariam A salvo De Bárbaros E Tártaros Invasões E inversões Aplausos Palavras De Juvenal Por alcunha De Tenaz Como ainda Não existe Sucerano Sem Vassalagem Juvenal Também Dirigiu A palavra A classe Menos Favorecida As quais Um dia Haveriam De lucrar Em Proporção Indireta Com os Desenvolvimento Integral E racional Da fazenda Modelo Por enquanto Podemos Um pouco De paciência Pois Roma Não se faz Em um dia E as riquezas Da fazenda É Mister Concentradas É mister Concentradas Antes de se pensar Numa distribuição Se não atrapalha toda a contabilidade E a situação em que essas rezes se encontravam Eram fruto de seus erros Atávicos e acumulados através dos séculos Em previdência Ignorância Inoperância Inobservância Inação Inanição Aplausos As classes menos qualificadas deveriam Pois aguardar nos descampados para evitar as contaminações e degenerações das demais raças Mas quem viver verá Disse Juvenal O justo Os vassalos compraram sua euforia interior Passando a gozar de feudos imateriais e inestimáveis Serão orgulhosos de servir seus senhores Visto que esses aparecerão seus serviços Apreciarão seus serviços Sofrerão a cor véia com a dignidade e a que todos temos direito E nada impede que Em futuro remoto A fermentação e a compreensão da substância impura Acabe por destilar um perfume nobre Aplausos Tumulto Juvenal Ninguém se esqueça que somos todos filhos de Deus Somos filhos do bom Somos filhos do mesmo boas E os irmãos dos desacampados Ainda que a distância poderão acompanhar nossos progressos passo a passo Aplausos Capítulo 4 Vou mudar aqui Tanto está no som do... Canção descompassada Canção descompassada Capítulo 4 Lá todo mundo é José Lá todo mundo é João Todo mundo se conhece não pelo nome mas pelo aleijão Ei cocó Ei cornô Ei coxô Ei culatrão Visto de longe parece tudo igual De perto no cheiro, na pele e dentro dos olhos A gente se distancia, se distingue facilmente Já nascemos bastantes carimbados Por isso, ninguém entendeu aquela manhã Quando os quatro cavaleiros da nova ordem baixaram no descampado e fizeram o serviço de identificação Ninguém estava preparado Ficou todo mundo assustado Ficou todo mundo assustado Um apontando o outro Pessoas querendo ser outra pessoa e dando explicações demais Lá a gente é muito ignorante mesmo Tem gente que só se compreende a brasa quando ela entrar nas profundezas da carne Sorte é que o pessoal do descampado, além de ignorante, é bem novidadeiro O que passou de manhã, ninguém quer comentar depois do almoço De noite então, quando entra no bar um desses mais magoados Desses que gostam de tirar a camisa e exibir as feridas O povo diz E lá vem de novo o Zé do hematoma Com aquela conversa E sobra Zé sozinho com um galego no botequim sem assunto Com cara de jornal amassado Ei José Ei João Conheço tua história como a palma tora na minha mão Ei José Ei meu saco A novidade das oito era uma tela mágica ligada na praça do coreto Haveria um pronunciamento Largaram as sinucas e as suecas e foram todos ver o cara do pronunciamento O novo chefe juvenal Religioso simpático Assim da minha estrutura Da minha estatura Dizem que o homem de bem e bom Uma boa imagem Uma tela grande falando com a gente Mesmo o magoado, o chateado e o doente Até os mais doloridos apareceriam no programa assim que começou A males que vem para bem Tempo de olhar para em frente Esquecer as desavenças Somos uma família Marchando Fé no destino Grandioso a fazenda Confia Confiar na nova fazenda que As classes Os menos favorecidos Olha nós Tivemos um pouco de paciência Ninguém fez Roma Na noite para o dia A pressa é inimiga A pressa é inimiga E devagar se vai Devagar se vai Os menos qualificados Olha nós de novo Esperassem no descampado Que descapamos E aí Pelo que eu entendi Estou de pleno acordo Com esse juvenal Vocês acham que o descampado Sempre foi descampado? O descampado é tão bom Quanto as outras terras da fazenda Acabou desse jeito Porque a gente pisoteia Pisa no pasto Que vai comer Se a gente caminhasse com atenção e sensatez Ia ver A verdura que ia crescer É por isso que Precisamos ir ao rio Quando não é o rio Que vem até nós Que criamos caldo Por todas as carcaças Uma casca grosseira Que nos faz imbecis Insensíveis à chuva E impermeáveis De dentro para fora E seguimos vivendo Aos tufos Enquanto houver tufos Graças a Deus Ô meu bem Vitaminazinha Bonita hein Obrigado Muito obrigado Uma vitamina de morango Gente Hum que delícia Muito bom Muito pra boa hora Depois do pronunciamento Depois do pronunciamento A tela mágica Permaneceu ligada O próprio Juvenal disse Que era um modo da gente Se habituar à linguagem E as imagens dos novos tempos Manter um povo instruído E ilustrado Do que se passa lá em cima A lua Os tratores As pastagens de acrílico E vai dando uma viagem Uma inveja na boca do povo Uma inveja sadia De também querer as coisas boas Vai dando o orgulho saudável De ser meio vizinho E contraparente daquelas coisas Os ciúmes daqueles reis e princesas Por um dia Coisas que o povo gosta Vê nas revistas Coleciona as figurinhas Cola nos pôster Nas paredes Decora os distintivos Nomes daquelas figuras Tão parecidas entre si E tão brilhantes Distantes E perfeitas que estão Ao mesmo tempo Que dá na gente Um cuidado louco De não tocar as molduras Não mexer com as figuras Nem se intrometer no sonho Confundindo Derrubando Quebrando E sujando o sonho E o pavor Da gente acordar Suada Nos braços De um João Braço curto Ou José Braço sem Na cama Onde a gente se chama Pelo aleijão que tem Capítulo 5 Abá Não é mais criança Já aprendendeu Sim Organizar o mundo A partir do sentimento Que a sua gente Tem dentro Sem conhecer Quis descobrir a nova forma de vida Uma Norma nossa Que não fosse essa Nem aquela E não dá pra explicar Porque a gente tem isso Muito dentro Muito sem conhecer Mas tem Um tumor benigno Que localizado É pedra Velocofal Que transforma o ouro Em chocolate Em qualquer coisa útil Ou amável Uma ideia gorda E talvez uma ideia incômoda Porque absorve Eu rejeito ideias Velhas Algo assim Ou não Como a sabedoria Mulata Nada da mulata Que o inglês viu E bolinou Outra Surpresa tão mestiça Que a única total Tutano Que o inglês Não realiza Nem supõe Teme o contágio Mas percebe-se Que tais conceitos Sempre se confundiam No momento exato Da expressão No dia D Na hora H No X do problema A aba topressava Misteriosamente Gaguejava Engasgava Ficava azarolho Insistia Retomava o princípio O sentimento A pedra O tumor O tutano O sonho coletivo O nexo Sem palavras A antigíria Antiguinga Mulata E esbarrava Na antessala Do carnaval A explosão Abafada Sobre a redoma Invisível Enquanto isso Os invisíveis Se divertiam Da gente Da gente andar Meio de lado Sacudindo Balançando Que não é dança Balanço Que não é dança É um Desengonço Da nossa Bitola Dos trilhos Que não são nossos Os invisíveis Gostavam Riam de nós Plantando goiabas E comendo Só goiabada Riam muito Da gente Ser risonha Até quando Pega fogo E agora Os indivisíveis Que sempre Se interessavam Na nossa bagunça Resolveram Patrocinar A nova ordem Que não é a nova Que não é nova Nem nossa Os indivisíveis Gozam De Raveres E poderes Na fazenda Se não Por escritura Ao menos Por uso Capião Juvenal Preposto Preboste Convoca Abba Abba Já não é criança Paga pra ver Bem posto Na estância Castelã Juvenal Recebeu Com encanto A adesão De aba Aliás Todas as classes Ditas produtoras Manifestaram Sua imediata Solidariedade Como era De se esperar Fazendo Lime Troféus E antipodas Enviavam Flores E telegramas O que é Protocolar Os Inspetores Estavam De prontidão O que não é mais Que a sua rotina Mas o notável Entre tantos In acontecimentos Inacontecimentos É que o Descompado É que no Descompado É que no Descompado Ninguém mais Reagia a desmama A descorna E a Emasculação Até parece Que de repente O povo da nossa Fazenda Se civilizou Novos Parênteses Para acentuar Que Juvenal Só soube Dos resultados E o resultado Incontestável É que não se Ouve mais A lamúria De outrora No seio Da fazenda Modelo Mas vamos lá O primeiro cuidado De um administrador Deve ser a escolha Rigorosa Do semental É o tipo Tamano Retucidade Construção Rasa Masculinidade Pedigree Certificados De saúde Reputation Solo Factos Principal É selecionar Um reprodutor Traduzindo Abba Um semental Que transfira Seus dotes A prole Estampando nela Sua cor Juvenal Aturalizava Seus conhecimentos Com os livros Que fizeram importar Conforme as recomendações Mais recentes Instalou Abba No planalto central A 100 metros Da estância Distante Milhas De todas as vacas E tentações Em toril seco Bem construído Amplo Dotado De bebedouro Curral Adjacente Para exercícios Boas cercas Orientações Favoráveis Ao eixo Norte e Sul Consoantes Os ensinamentos Dos livros Abba Paga Para ver De perto Os movimentos Da autoadministração Não é verdade Que ele Se impressione Com títulos E honrarias Com as condições De Quase ministro Que lhe oferecer A vizinhança Da estância Castelã Não comove Ser promovido De garanhão A cortesão Ou classe produtora E os novos Caminhos Da fazenda Não são certamente O que eles traçaria Se é que traçaria Caminhos Mas ele assume O posto Com altruísmo E com muito amor A sua terra Jamais com Cúmplice Da ordem reinante Diz Abba Que se existisse Semelhante cargo E se alguém O deva ocupar Antes ele Que algum aventureiro Que seja um dos nossos Diz ele sozinho Quiser apenas A oportunidade De expor O caso pessoalmente A aurora Mais juvenal Malicioso Proíbe Os touros Devem trabalhar No período limitado Denominado Estação da monta De abril a junho Ora Estamos em janeiro E Abba Fica muito excitado Com o calor Fica querendo encontrar A aurora Para lhe jurar Que não tem nada a ver Com aquilo Que está vigilante E fiscal Que ama a aurora E a aurora Não o mal entenda Pois sim Lei juvenal O clima Proporciona Forrageiras De boa qualidade Sobre a ação Das chuvas De outubro A abril E da qualidade Bastante inferior E escassas No período De maio A setembro Abba quer vê-la Um minuto só Trocar duas palavras Mas há índices satisfatórios De ganho De peso Dos animais No primeiro período Quando se dá Uma paralisação Ou perda Do peso No segundo Chegando muitas vezes A 20 ou 30% Da perda Em relação ao peso Atingido em abril Ver gráfico Dane-se o gráfico Pois em meados De fevereiro Abba já dava Mostra de Exasperação sexual Ou crise existencial Como se diz Atirava-se contra as baias Chifrando-se Mergulhava-se no bebedouro Murgia contra a lua Fazia greve de fome Comia a terra Pois não Insistia Juvenal É preciso deixar essa mania De nascer bezerro Antes do fim do ano A inconveniência Concretiza-se No desenvolvimento Do animal Que Além de sofrer O impacto Da desmama Encontra pastagem Inqualificadas Paralisando Seu desenvolvimento Nos seis meses Subsequentes É portanto Muito pouco Recomendável O nascimento De bezerros No segundo semestre Ocorrência Aceita por muitos Como fenômeno natural Em nosso trópico Maldizendo os trópicos Juvenal Ia Tangendo os dias Ia Enganando Abba Com Calendários adulterados Bulas Sermões Salitres Barbitúricos E outros Tranquilizantes Por isso No primeiro de abril Quando a aurora Entrou no toril Abba fez um estrago Nela No toril E em Juvenal Que experimentou Apartá-los Após a terceira ejaculação Primeiro de abril Juvenal me explica O tal tronco Uma espécie de pedestal Onde eu deveria apoiar As dianteiras Na hora do coito Uma Cópula mais científica Explicava a Juvenal Mas quando vi entrar a aurora Pisquei e vi entrar Pisquei e vi entrar Pisquei e vi a aurora Me belisquei E achei que era o dia da mentira Nem justifiquei A minha posição Minha solenidade Meu pedestal Quando vi aquela mulher Que era uma catedral Mergulhei de cabeça Em sua vagina gótica Amei-me e amassei Me feito um condenado Sendo ela a minha viúva Dobrei e desdobrei a aurora Em 64 poses diferentes Perdi a conta das pernas Que tínhamos Quantas línguas Quantos delírios Quantas vezes morremos E quantas horas são Nem vi Que a porta Que porta ela saiu E entraram outras E mais outras Que eu adorei Devotando as colunas De aurora No que se chama União sexual De amor transferido A aurora Despachada Entra beleza Sai beleza Entra balbina Sai balbina Entra betina Sai bidu Entra bigodes Entra sai Sai Entra bailarina Entra calu Meia volta Entra ciranda Volta em meia Desirei Passo a frente Arretei Girei Um sorvete Colorei Sai doralia Entra você Vira volta Rodopia Vis a vis Condoralia Balancer Chamê Xangê Delicadê Diabinha Travesse Temboi Na linha Anavê Galopê Tour E margarote De vaquinha Se acabou Executando No primeiro Paraledon Libidinoso Da fazenda Modelo Paraleluia E asco De juvenal Mês que veio Porém Abba Já se mostrava Outra vez Irrequieto Especialmente Quando Soprava O sudeste Lembrando Ares de aurora Talvez Ela não tivesse Entendido bem O papel de Abba Naquela história toda Suas relações Com a estância Sua inocência Em sonhos Abba se defendia Testemunhava Arrogar Arrolava Argumentos Pedia Clemência E aproveitava Absorvição Para repetir A sentença As quatro Proezas Com aquela Charlo Charlo Charolesa Na Charneca Charneca Sonhava O tempo Da charneca Quando Os crimes E dívidas Pareciam Irrelevantes Eram acusados Júris E justificações Eram acusados Júris E justificações E enlouquecia No seu labirinto Mergulhando Contra as Baías Chifrando a Lua Murgindo para A terra Mijando No bebedouro Para tamanho Desvairo Juvenal 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 Não encontrava Antídoto Em nenhum Dos modernos Compedios Técnicos Antes Só foi decifrar Um palativo Em antigas Bruxuras Muito a Contragosto Pois Sacrificou Sete Virgens Vaquinhas Lá no Descampado Para sacrificar A voracidade Diaba Um desperdício Lamenta Juvenal Gastar vela Tão boa Com armamento Ruim E ao mesmo Tempo Recolhia dados Sobre a excelência Da inseminação Artificial Considere-se Por exemplo O magnífico Touro Da raça Holandesa Da figura 5.2 Cujo nome Completo É WH57 Spursling Monogram Rab Apple 11 19689 SMP Até 1963 Com a idade De 13 anos Regi Apple Tinha fornecido Sêmen Para mais de 100 mil Reprodutoras Juvenal Olhava a figura 5.2 E olhava Abá Olhando Um e olhava O outro E o famoso Regi Apple Era a figura De uma mula Perto de Abá Capítulo 6 Aurora Pois suquinho Que tá God Foi confinada No concho Com as colegas De linhagem pura Nem teria sentido Abandonar As finas fêmeas Ao saber Da roça Apanhando Carrapatos E gonorreia E Juvenal Constatou Que é mais Dispendioso Transportar alimentos Para os animais No pasto Do que abrigá-los E engordá-los Em recinto fechado Elas As vacas Não chegaram A manifestar Suas aflições E anseios Antes de lhe sondar As opiniões As dúvidas E palpitações Juvenal Impôs um motivo Maior Dos filhos Futuros Assim Assim Por amor De seus filhos Elas Guardariam Duas Quarentenas Para o Conceber Gerados Em tempo Propício Nasceriam Todos Em clima De fartura E favor E vê-los Feito Pagaria Pagaria Qualquer Sacrifício Uniformes Desfilariam Todos Igualmente Fofos Um delicioso Pelotão Primeiro de abril Até que enfim A aba Empatado Numa rampa De tábuas Que eu nunca vi O ardor Do momento Não me deu tempo De criticar A posição Invenção De Juvenal Diz que Para aliviar O peso De aba Em cima De mim Juvenal É muito Ponderado Só desconhece O prazer Que é Para espadecer Aquelas Arrobas No dorso Não calcula Quanto eu desejava Ser tão bem Maltratada De novo Na roça Sem programação Sem rampa Sem vergonha De novo Me machuca Filho Me dói Seu desgraçado Me xinga A sua rampeira Como naquele tempo Anjo Que você Me enganava Com aquelas vacas Eu sei Acabava voltando O tarado Com as unhas enormes Da mão direita Que você Não aprende a cortar Eu lavava As cuecas dele As porcas Lembranças Lembranças Coxichou E muchucho No muzungo Muchinga No meu lombo E cafezinho Na cama Da sua Mucamba Sim Feitor Mas no Átimo Do climax Do bom mesmo Não se sabe Se é você Ou eu Quem está por cima Ou baixo Neste cosmo Descoordenado Láctea nuvem De novo Faz Me judia Coração Vê Vem Abre a porta Do meu quarto Do meu quarto E anda Dessa parede A outra Sendo de Quando atinge A outra Já ainda está Grudando Nessa parede Me ocupando O quarto inteiro Quase a me expulsar De mim Me estufa O quarto E geme Ou Foi o que Insoluçou Não importa Quem chorou Primeiro Se nós Derretemos juntos Acorda Não Meu Seu Devagar Cresce outra vez Dentro de mim E fica enganchado De um jeito Que parece Que a gente Já nasceu assim E que Se não estou Amputada E com frio Eu já nem sei Assim Sim Min Sim Sim Assim Assim Sim Sim Não Já nem sei O que estava falando Estava tonta Estava querendo respirar Estava perdendo A pontuação Meu bem Fique mais um pouco Meu fôlego Não me abandonem Assim de repente Me esquente Me beije Me Deixo abar Transversal Acordado Numa rampa Ridícula Aqui o cretino Se presta Primeiro de maio Primeiro de maio Melengestrol Impossível aceitar O sabor De melengestrol Vontade De comer Alfenas E alfazemas Esses arbustos Proibidos De tão cheirosos Por amor De um talvez Filho Ou nem ovo Engolia Os antibióticos Receitados Engolia Os antibióticos Receitados Não suportava O Estibetrol Sem falar Do ácido Resordírico Lactona O mais Revolucionário Dos Aditivos Juvenal E a junta Médica Ainda Prescreveram Clorotetraxiclina Oxitatretraclínica E Zimbobactericida Bacitracina E eu Carente Anêmica De aba Do tempo Em que a gente Provava De todos os matos Os podres Os tóxicos Os musgos Que no fim das contas Também é Penicilina 10 de maio A regra está atrasada Juvenal Garante Que não vem mais Que estamos todas Bem grávidas Não sei Na minha terra Mulher só sabia Que engravidou Quando o marido Tinha dor de dente Mas Juvenal Garante Que nos policia A dieta Todas as vitaminas Acimas indicadas E nada de sorgo Mandioca Ferra E Forragem Que é bom Ele passa os dias Andando de um lado Para o outro Ansioso Como se fosse O pai Do corredor Anda nervoso E nos transmite O nervosismo Acaba que o nervosismo É como nos deixa Desreguladas Como o primeiro filho Que a gente deseja Tanto Que vive Engravidando em falso Por conta dos desejos Tenho até sentido Náuseas Como no primeiro filho Principalmente Após as refeições Mas isso também É por conta Do Melengestrol Que o Juvenal Me obriga A deglutir Na sobremesa Boa noite Daiane Ah então Acabei de comentar Aqui É Parece que A A editora Pediu para bloquear Os vídeos Aí eu mandei E-mail para eles Hoje E E não rolou Mas É o seguinte Aqui em off Se você quiser Ouvir Ouvi-los ainda Você não tinha terminado De ouvi-los Ó Vai aqui Vai nesse link Aí Procura na biblioteca Lá Biblioteca Que você vai achar eles lá Vídeos lá Vai procurando lá Que você vai achar eles lá Beleza Te mandei Ó 21 de maio Juvenal Já está me cansando Com essa conversa De fazenda modelo Pra cá Fazenda modelo Pra lá Parece até Que quer provar Alguma coisa Ele hoje Nos levou A Juvenópolis Vejam só Uma cidade Que se arvora Em capital Túneis Pontes Elevadores E até um laboratório Num oitavo andar Onde a junta médica Nos submeteu A um exame Tudo branco Espaçoso e sonoro Mas ainda assim Há algo ali Que me incomoda As outras não Minhas colegas Voltaram falando Maravilhas do ônibus Falando de Juvenópolis De viadutos Da junta médica Do oitavo andar O ônibus de luxo Veio saltitando De tanta animação Obrigado Daiane Tamo junto Pega o link Que eu te mandei 23 de maio Resultado do exame Positivo Engravidamos todas E nem sei se Abá Teve dor de dente Juvenal Diz que o laboratório Não falha Digo eu Que Abá não falha O canalha 10 de junho Ainda Saudades de Abá Por que não confessar Tenho sondado Com viadutos Linguidos Na verdade Línguas monumentais Deve ser por isso Que acordo indisposta Com frequentes Náuseas E é assim Sonolenta Que acompanho As outras Nas consultas Ginecologistas De praxe Elas não descansam O ônibus Entra na cidade Os soluços Para os suspiros Nas vitrines Nos filmes Em cartazes Nos sinais De trânsitos E na nova iluminação A mercúrio É a luz da ciência Diz sempre o tal De Kirill Na junta médica Implico um pouco Com essa junta médica Embora Não possa me queixar Do tratamento São solistos O tal Kirill O tal Cabebe O tal A tal Camora Vivem perguntando Se não me falta Nada no laboratório Não sei o que me falta No meio de tanto branco Da música ambiental Do ar condicionado Do edifício alto Mas falta pouco Para eu soltar um grito Só pode ser Um desses distúrbios De gravidez Que o Juvenal E a medicina Chamam de fenômeno simpático Deve ser o mesmo Desequilíbrio Neurovegetativo Que provoca Uma beira permanente No canto da boca De Kirill De Kirill Carebe E Camora Uma salivação abundante Que se acentua Quando eles me falam De gravidez E desenvolvimento Misturam útero Com fazenda modelo Comparam automóveis A cromossomos Enquanto babam No avental E me dão Ânsia de vômito Sensação de vertigem Vontade de pular da janela Doideira né Parece que está misturando Animal com gente Doideira 11 de junho Além do fenômeno simpático É a emoção Dese o Juvenal Emoção da responsabilidade Colocar um filho Na nova fazenda É como dar uma luz Pela primeira vez Recomenda que eu Ascente meus quatro estômagos Com grande quantidade De alimentos sólidos Porque As Papilas do meu rume Me querem um fator De aspereza Na ração Para o funcionamento Adequado da biosíntese Devo consumir por amor De meu ambrião Forragens artificiais Tais como Granulos de matéria plástica Granitos em pó Cascas de ostras Ureias em areias E serragens 29 de junho Por amor de meu filho Sigo as dietas E presto os exames periódicos Retenho o vômito E a saudade de abá É engolindo Os problemas domésticos Que vou Como todas as vacas Ao cabeleireiro A ginástica sueca A massagem Anticelulite A análise de grupo E ao tobogã Cumpro o programa completo Se não Lá vem Juvenal Dizer que estou Velha Egoísta Ranzinza Reacionária E o assunto Acaba em fazenda Modelo Vem dizer Que estou parada No tempo E que negar o desenvolvimento É negar a realidade É renegar o fato Dentro de nós Ao que acrescentar O tal Quiriu FM Os incomodados Que se retirem Tem sempre uma frase Esse Quiriu Então Toma a roda gigante Que confunde Céu com chão Céu com chão Lé Léu com cão Daí acelera E dispara E não se vê Mais coisas com coisa Se desgoverna A gente perde A noção do tempo Do céu e do chão Perde a noção Da gente E quando susta Ninguém mais se lembra De nenhum problema Volta para casa E dorme feito Bicho de pelúcia 15 de julho Ari A Aridna Era uma Que também Não andava satisfeita Era contra essas coisas Só que em vez De se conter Reclamava O tronco E vomitava Na roda gigante Pois ontem A junta médica Resolveu examinar O seu caso A tal Camorra Assim que ele Prescrutou O abdômen Com estetoscópio Fez uma cara Nada boa Alertou os colegas E todos concordaram Que com a cara ruim Suspeitava-se que Ariadna Estivesse utilizando Indevidamente O seu cordão umbilical Cujo exclusiva função Como se sabe É alimentar a criança No útero Mas suspeitava-se Que Ariadna Através desse cordão Estivesse passando Mensagens negativas Perniciosas Infecciosas Capazes de Desencaminhar Desencaminhar A criança Desde feto Impressões Deturpadas Do nosso mundo exterior E portanto Informações contrárias Aos interesses gerais Conforme o boletim oficial Da junta médica Ontem Ariadna Não voltou com o ônibus Permaneceu no laboratório Em observação Doze de agosto Tenho me esforçado Bastante Posso dizer Que me violento Para afetar Naturalidade No dia a dia Hoje a prova Foi almoçar Com o Cabebe E suportar A vista de sua boca Mastigando Procurei conversar Amelidades E evitar pensamentos Negativos Porque dizem Que um mau pensamento Pode comprometer A gestação Mãe e filho Cabebe me explica Que a junta médica Tem recebido Denúncias De alguns casos Sérios De Proselitismo Pré-natal Ele enche a boca Quando fala Da junta médica Da rapidez De seus diagnósticos Da sua importância Para a saúde pública Conta que Quando há sintomas De doenças Consideradas Incuráveis E contagiosas Danosa sociedade A junta Se atribui Autonomia Para agir Prontamente Nesses casos Extremos Cabebe E seu operador Assumem O nome jurídico Da comissão De eutanásia CE Não sei Por que Cabebe Me contou Essa história De boca cheia Instintivamente Disfarçadamente Por baixo Da toalha Dei três suspiros Cuspidas No chão É uma superstição Antiga E sem valor Essa que gestante Não pode se impressionar Com pessoas Ou animais Deformados Pois o filho Nascerá Com igual aspecto Não acredito Nessas lendas Mas por via Das dúvidas E por amor Ao meu feto Estou sempre Cuspindo Para quebrar Feitiços Seis de setembro A gestante A gestante A gestante Não deve Passar Por baixo Da cerca De arame Pois o cordão Umbilical Enforcará a criança Na hora do parto Juvenal Reabilitou Essa crendice Porque conheceu O meu temperamento Sabe Que às vezes Tenho Ímpetos De errar Por aí Saltar Obstáculos Dançar Olar Partir Por aí Parir Por aí Quem sabe O lado de Abá Mais Abá De Juvenal Abá seria o primeiro A censurar Tais aventuras Hoje ele conhece O valor das palavras Amor Liberdade De Juvenal Essas palavras São muito mais bonitas Quando não estão em Jogos Valores Maiores Quando não estão em Jogo Valores Maiores Está em jogo O futuro Dos nossos filhos E é pra eles Que hoje existe Um negócio Chamado Estabilidade Um ótimo negócio Porque ninguém Investiria Num organismo Sujeito a riscos Trancos Troncos Hemorragias Aborto 8 de outubro Feriado Abá É o campeão Sênior de touros Isso é campeão Mundial de reprodutores Na primeira Expo Inter De Juvenópolis A cidade repleta De faixas Marchas Espoletas Buscas Pés E pirotecnia Kirill Aproveita Para lançar Novo slogan Fazenda Modelo De exploração Modelo De explosão Nós estreamos As batas Do leme Mas Abá Passa longe E não repara 9 de outubro O atleta Exposto De corpo inteiro Na capa das revistas Não nego Que seja bonito Continua em forma Mas não entendo Para que tanto Exibicionismo Campeão reprodutor Que vantagem Sim Pois o filho Que mal fez Num dia Me consome Me consome Um diário Um rosário De varizes Um ventre Que é uma Uma trouxa Uma cabeça Que é um balde D'água Com seios Túrgicos E Hormônios Galactogogos A silhueta Qualquer De uma batata E uma bata Ridícula Que nem esconde Tudo isso 15 de novembro Se o menino Ou menina Essa curiosidade Sempre deu Então O que fazia a mãe? Somava os anos Subtraia os meses Não lembro Matava um porco Arrancava o rim Do porco Ou cozinhava o coração Da galinha Não lembro Hoje vamos ao laboratório Para o exame Da cromatina Concordo Que é mais simples Não precisa matar bicho Nem fazer conta Retiram o líquido Da gente Levam para o microscópio E dão resultado Em dois dias 17 de novembro Não era para Xiliques Aurora Que vergonha Sossega Parece criança Sabe o que diz O laboratório? Que espera os gêmeos Diga abá Que espera os gêmeos 12 de dezembro Confesso Que já não contava Com essa emoçãozinha besta É o dia Que se aproxima Terei leito suficiente Para os dois? Sinto meus Seus movimentos Sinto o peso Das cabecinhas Me achatando A bexiga Dá vontade De urinar Toda hora 8 de janeiro E precisava ver Desfiliar mãe Ela sente calafrios E decide Aquecer o inocente Ensaia Trazê-lo de volta Ao ventre Depois ela pensa Que o bezerro gosta Que o enxuguem Com a língua de vaca Ela é que está faminta Ela é que está faminta E limpinha as tetas Sedenta de afeto Incomoda o coitado Com os gordos afagos Que ele não pediu Juvenal custou A convencê-las Que aquela abundância De leite Não convinha As crianças Era artigo De exportação Deixassem Com ele Que os filhotes Já tinham A agenda tomada O leite em pó E a cama Feita no box Apropriado Ali cresceriam Recebendo A éter Não mais Ao estrume De antigamente E que era Para o bem Dos bezerrotes E que era Para o bem Das mães A aurora Um exemplo Precisa compreender Que já não tem O corpo De outros tempos Após tantas Distócias Além da decadência Orgânica Provocada Pelo aleitamento De tantas gerações Olhem-se No espelho Conte-se Os dentes Repare só O detalhe Da barbela Deletere O ofício O da mãe Disse Juvenal E consolou Aurora Abisuntando-lhe Os seios Com o sumo De babosa Que estanca O leite Pense em si Aurora Cuide do físico Poupe forças Para o amor Do amor Dos próximos Finalmente As crianças Foram internadas Ainda de olhinhos Fechados No box incubador Este box É uma espécie De cavidade Uterina Mais asseada Onde os pupilos Hão de guardar A vigília Que antecede A missão A que estão Predestinados Povoar o mundo novo No dia Da sua redenção Até então Repousar em as Pálpebras E Juvenal Pessoalmente Olhar por elas Aliás Os primogênitos Da nova fazenda Já começaram bem Se não Vejamos as marcas Isso aí Deu uma horinha Vou parar com uma horinha Mas já estamos quase Na metade Acho que mais uma live Já consigo terminar ele Doideira esse livro Paramos no capítulo 6 Beleza? Vou parar aqui no YouTube E vamos continuar a live Lá na Twitch Beleza? Falou galera do YouTube Vamos parar aqui a live E vamos continuar lá Na Twitch Tá bom? Vou deixar o link Na descrição Falou Lá na Twitch